Olá, meu nome é Leonardo Pereira, eu sou VP OGV de Campo Grande, NST Consideration Evolution de OGV e eu vou falar um pouco pra vocês essa noite sobre como vender o nosso produto. Show! Então, o nosso primeiro tópico é questões chaves pra sua venda. Pra gente falar de questões chaves, a gente vai falar de spin selling, que é uma técnica de venda que divide a venda em quatro grandes partes. Pra você transitar de uma parte pra outra, você precisa ter questões muito bem respondidas. Essas partes vêm do framework de spin selling e cada letra do spin significa uma coisa. Então, a primeira parte vem do S, que é situation. E o que a gente precisa entender aqui? A gente precisa entender qual a situação do lead, qual a situação que ele está chegando na gente. Daí, quais são as perguntas que precisam ser respondidas? É, quem é aquela pessoa, de onde ela é e por que ela está aqui? Só depois que a gente tiver isso muito claro, a gente pode passar pra próxima parte, que é problem. Então, quais são as questões que precisam ser respondidas nessa fase do processo? É, por que aquela pessoa quer fazer um intercâmbio e o que ela pensa que um intercâmbio vai adicionar na vida dela? Por trás dessas duas respostas, existe um problema. Então, ela quer fazer um intercâmbio por algum motivo. Ou porque ela quer desenvolver uma língua, ou porque ela quer impactar o mundo, ou porque ela quer agregar algo no currículo dela. Então, você precisa entender qual é o problema por trás disso. Quando você entender o problema e você responder essas duas perguntas, você pode passar pra próxima, que é implication. Então, no que esse problema implica? Você precisa entender o que vai acontecer com essa pessoa se ela não realizar um intercâmbio, pra poder deixar isso muito claro pra ela. Então, pra você passar pra próxima fase, você precisa entender quais são as implicações e deixar muito claro pra ela. E daí você passa pra próxima fase, que não necessariamente é uma pergunta, que chama Need to Pay Off, então é a necessidade de pagar, que é, essa pessoa ainda tem alguma dúvida? Se ela não tem nenhuma dúvida, então, muito provavelmente você teve sucesso, daí você consegue finalizar a venda. O próximo tópico é o Process Time dentro do Flow de Consideration, também um pouco sobre ciência de urgência. Então, a gente vai falar sobre qual é o tempo ideal pra cada processo dentro do Flow de Consideration. Então, falando um pouco do primeiro processo, de Open to Applied, ele deve demorar aí um tempo ideal de dois dias. O que isso quer dizer? Desde que o lead caiu no pojo, até ele se aplicar, até você fazer a consultoria, ele se aplicar, o tempo ideal é de dois dias. Daí nosso próximo processo, o Applied to Accepted. Também o tempo ideal é de dois dias. O que isso significa? Desde que o lead se aplicou, até você entrar em contato com a ICX, a ICX entrar em contato com o lead, ele realizar a entrevista e ser aceita, são mais dois dias. E daí, por último, o último processo de Accepted por APD, o tempo ideal é de três dias. Isso quer dizer o quê? Você enviou o contrato, você enviou o termo, o lead assinou o contrato, assinou o termo, o lead pagou, ele preencheu o LGA, ele preencheu a Acceptance Note, você deu o Approve, durou mais três dias. E daí, falando um pouco sobre ciência de urgência, o que vocês podem trazer pra gerar ciência de urgência dentro do processo de consideração de vocês. Então, uma das questões é que as vagas, elas são abertas globalmente, então qualquer um, qualquer lugar do mundo pode se aplicar, e elas são limitadas, então você pode usar isso pra gerar ciência de urgência, e também você pode utilizar o Process Time da ajuda de ICX pra gerar ciência de urgência. Então, vocês juntos podem deixar muito claro pro lead qual é o Process Time do processo, até quando ele precisa fazer as coisas, senão ele vai ser rejeitado na vaga, senão ele perde a vaga porque outras pessoas estão interessadas, e assim por diante. Show! Continuando, esse próximo tópico é muito importante, então, o que entregamos e o que nós não entregamos, sobre um pouco das promessas que a gente faz pro consumidor, porque ele é muito importante, porque se durante a fase de venda forem prometidas coisas que não vão ser entregues, o time de Value Delivery vai ter muito problema lá na frente. Então, é muito importante pro nosso consumidor, pra ele saber o que ele tá comprando, e também depois pro trabalho de Value Delivery não ser dificultado porque a gente teve uma venda desalinhada. Daí, quais são os pontos que tem que ficar muito claros quando você for realizar uma venda? Primeiro ponto, conhece o seu produto. Então, entenda realmente antes de você vender todas as funcionalidades, todos os subsídios de um Globo Voluntier. Não venda se você tiver alguma dúvida, ou se algum lead te fizer uma pergunta que você não sabe responder, não fala a primeira coisa que vai na cabeça. Pergunta pra alguém que saiba, e depois você fala pro lead. Terceiro ponto, conheça muito bem o projeto que você tá vendendo. Então, projetos variam muito em questão de acomodação, variam muito em questão de alimentação, às vezes é um lanche, às vezes é uma alimentação, as acomodações variam, então converse com a ICX também. Às vezes não fique só lá baseado no que tá no site, mas também pergunte pra ICX como as coisas funcionam, porque daí você consegue passar isso com muita mais clareza pra um lead. E saiba também quando fazer suas promessas. Às vezes você tá vendendo um projeto que ele tem um pouco menos de subsídios, e se você falar isso já no começo da venda, muito provavelmente o seu lead não engaja na venda, não se interessa pelo projeto, mas talvez se você falar isso depois que ele entendeu realmente o que é o projeto, entendeu o que ele vai trabalhar, ele já se apaixonou pelo trabalho que vai fazer naquele projeto, a questão do subsídio ser um pouco menor em um projeto ou outro, fica muito pequeno perto do que ele quer realizar. Agora indo pro nosso último tópico, eu vou falar um pouco sobre como identificar excuses e priorizar EPs, e também um pouco sobre quebra de excuses. Então, como identificar excuses? Isso é um processo natural, então é muito simples, basicamente é, pra identificar excuses, não pule as fases do seu framework, ou seja, se você tem um método de venda, se você segue um framework de venda, seja ele de pincel, seja ele de outbound, ou de qualquer outro método de vendas, não pule as fases, porque se você pular as fases, muito provavelmente as excuses vão ficar pra trás. Se você seguir as fases como devem ser seguidas, elas vão aparecer provavelmente a hora que elas têm que aparecer, e daí você consegue quebrar elas. E daí como quebrar essas excuses? Agora eu quero que vocês pausem o vídeo, antes de eu explicar, e escrevam todas as principais excuses dos leads de vocês. Beleza, vamos lá. Vamos quebrar as excuses. Primeiro passo, qual que é o ponto fraco do seu produto que essa ex-quisa está atingindo? Escrevam aí. Dois, qual que é o ponto forte do seu produto que balanceia esse ponto fraco? Escrevam aí também. Três, qual que é o ponto forte do seu processo que faz esse ponto forte do seu produto ficar mais forte ainda? Escrevam aí. Quatro, isso conecta com o seu lead. Por exemplo, vamos lá. Ah, não tenho dinheiro pra fechar o intercâmbio pro Egito. Queria pro Egito, não tenho dinheiro pra fechar o intercâmbio pro Egito. Beleza, qual que é o ponto forte do meu produto? Ah, eu tenho intercâmbio, sei lá, da mesma SDG, no Peru, que sai mais barato. Qual que é o ponto forte do meu processo? Ah, eu tenho vagas pra daqui a um ano e meio, então dá pra vocês planejar financeiramente. E daí, como que isso se conecta com o lead é exatamente isso. Eu tenho projetos no Peru, parecidos com o do Egito, são mais baratos, eles podem ser feitos daqui a um ano e meio, sem tempo de planejar financeiramente, que é o Brox que usa. Basicamente é isso. E daí, como priorizar EPS é muito simples, então, a primeira forma de priorizar, da EPS é, quais são os seus EPs que estão em Peru, então você vai dar mais atenção pra eles, depois, quais são os que estão aceitos, mais atenção pra eles, depois, quais são os que estão aplicados, mais atenção pra eles, quais são os que estão quase mais aplicados, e assim por diante, assim você, é, gera o seu nível de atenção, e também, quando tiverem muitos XQs, vou dar atenção primeiro pros EPs que eu consigo quebrar XQs. Isso, muito obrigado, qualquer coisa podem me contatar por e-mail, podem me contatar por celular, tô à disposição de vocês, espero que o vídeo tenha sido muito útil. eu vou dar atenção,